E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa campanha com o Wolf junto com o Sr. Zang. Bom, tem uma rebelião que pode resolver. Ah, três turnos até que eu me errei ainda, né? Acabar o subimento? Ou eu saio para bater neles. Acho que eu vou sair para bater neles. Resolver logo. Eles não vão atacar em muralha nem fuder, eles vão ficar esperando. E se esperar o exército deles aumenta. Então, mas daí eles te atacam. Não, mas com exército maior vai ficar mais difícil ainda. Já está difícil. Ele tem o que ali, tropa boa? Só os Trolls, né? Os Guerreiros. Então, acho que você gosta. Meus reforços vão chegar ainda da guarnição, então por enquanto fica com isso aí. Tá bom. Esperar eles não chegarem aqui. Hum, saúde. Obrigado. Reforços da superfície. Reforços da superfície. Arcanthus, chegaram mais reforços. Acho que é isso. Tem uns salteadores ali que eu vou pegar com as caçadoras. Pode pegar esses projetos aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A única coisa que eu alcanço essa cavalaria é esses cachorros que eles têm. Tirando os salteadores com as caçadoras. O senhor deles não tem magia. Isso é bom. Um problema a menos, né? Por enquanto. Aquele cachorro. Sim. E aí... Olha lá, beleza. Aqui, calaria. Ótimo. Seus guerreiros estão fugindo mais já? Fala de quase ganhar 70. Eu esqueci de derrubar os Trolls ali com esses Young Bloods. Eita carai! Você? Ah tá, você fez uma unidade de mim a correr. Acho que não, eu moro por causa do meu que fez. Esses Trolls não estão correndo não? Correram, beleza. Esses caçadores aí também estão muito bons para derrubar eles. Caçador que eu te dei de projeto. Não sei, você me deu uma cavalaria e uma infantaria. Esses caras de lança aí, Young Bloods. Ah, mas era o que eu estava focando neles. Agora, a gente vai, 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 vai... Galvez! Para Sigma! Onde é que é isso? Nós servimos! Está com um chargezinho de cavalo ali ajuda? Ou ferra mais? Só se você investir nas alabardas para ferrar Hã? Só se você investir nas alabardas Não estava apertando ali o general? Está lá Correu lá na esquerda, beleza Consegue aí Não sei se ele vai conseguir vencer esse general Segurando já está bom, só tem que matar o resto Investindo nesse aí Estou indo na mesa A gente deu o charge na mesa? Está exposta ainda Beleza Mais um buff na sua cantaria Beleza Labarda Partiu fight Você pausa e volta Persegui a galera aí É batalha contra rebelde? É, mas só vai sumir todo mundo Se você não vai ver se é automático E aí mata todo mundo Ah tá Senão ele recua e faz mais exército Assim, fugiu os trolls Então ele vai montar mais exército Mas... Talvez dê para atacar de novo e matar Se você conseguir bastante Aham O que que tem ali? Ele tem 18 Tem um general, deixa assim Eita Pega ali ó Esse mamutu Esse cachorro está perseguindo lá na esquerda Está perseguindo um lá na esquerda Tem 5 lá, pode trazer de volta Tem 12 pô Pra mim aparece 5 Agora está assim Ah tá Lá no canto No mapa quase Perdeu 500 soldados Tá bom Tudo Guardição praticamente Uhum Não, ataca o general Cavalaria com farolho Dá uma mina acelerada aqui Uhum Pescãozinho É cavalario O que que está faltando? Dá 5 Matar não Mas eu vou tirar mais vida dele 2 Só falta o general e... 2 unidades E aqui? 4 Galabardo Estou perto da linha Eu acho que não vai dar para tirar muita vida O general é capaz de conseguir matar ele O general é capaz de conseguir matar ele Eu estou monitorando a vida dele aqui Se descer muito eu encerro Apesar que eu não sei como eles conseguem fugir, né, mesmo, com uns 15 gigantes batendo neles Pois é 300 Só esses É, não são muita coisa, não Eles estão apoiando o meu automático, atacando de novo Cristal do outro capaceiro, um cristal da mais pura noite, mas além de que essa é a prisão da parte de essência do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora Tá, você coloca essa aqui, agora a buff é em área Caraca, não dá Não dá automático? Não Acho que se a gente lutar de novo, dá pra matar, né, mano Três no cachorro, acho que dá, mano Vamos ver Tem magia também, uma bola de fuga já mata o venerão Partiu de novo Bola de fogo Quem é que falava isso? A arma do Grand Chase Bola de fogo, bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Levantar o escudo não adianta nada, toma! Morreu! Agora os troços Mais magia Eu sou o Druida rapaz, respeite meus elementos Não sei se você viu a aparência do meu general aí Bem hippie Olha Ele tem 3 Ele tem 2 Você não tem nenhum arqueiro Não Eu vou jogar mais magia Não sim, mas é a cavalaria mais rápida que você E você não tem muita vida Ele tem 3 Ele tem 3 Ele tem 2 Ele tem 3 Ele tem 3 Ele tem 3 Perguntando quem tomou a cerveja dele Com o chinelo na mão Nossa Ele tem 3 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 Eu não perdi público Por ser clima inadequado Pra mim é adequado Coloca... Eu não tenho um clima inadequado Vou pegar o buff aqui Talvez ataque noctilio só pra zoar Se fazer nada Não, ninguém Eu nunca tomo essa região porque nunca é adequado O Nakai é É um bom ponto É um bom ponto Não sei nem se tem alguém que é adequado ali além do notílios Dos piratas Vem cá Morgan Vem cá Morgan Vem que os caras podiam ter Ter colonizado a Shirak Seria muito bom Vou mandar meu vassalo lá colonizar Vou mandar meu vassalo lá colonizar Pode roubar ele Vou fazer a pedra de Imaculada aqui Vamos terminar destruindo a Garon antes de... De atacar o outro, senão vai dar merda Você não vai esperar repor o astral? Não Você é bruto mesmo né? Uhum Ok Eu relembrando a nossa mini campanha dos vampiros Ah, não vou cair emboscado Cair Campanha dos vampiros A gente fez um episódio só Nem sei se eu lembro Provavelmente não Não é Eu peguei e falei Ah, eu não vou Ele não vai me emboscar Ah, lembrei Que você jogou com o Manfred É Não vai me emboscar não VRAW Emboscado O que eu falei agora eu vou fazer também Ahn, tá Preciso de mais 4 de crescimento E você? Só tem um fator de emboscada aí que não vai funcionar no seu caso Por que? Sua guarnição dá uma porrada nele Então não vai querer ir pra cima Sabe o que eu tinha esquecido disso? Ah, deixa eu puxar aqui o outro agora Será que eu recruto mais alguma coisa? Deixa eu ver o que dá pra recrutar Tem uns cabaleão aí E se seu toque estiver apitando Mais um calango de cristal vermelho Quatro Tá E aí mais um Que cabaleão? Uh, de projete aí Acima do calango açoitador Provavelmente é uma construção da salamandra Calango açoitador Acho que eu vou ficar sem dinheiro Ah, eu tenho um calango de cabaleão Não é melhor não? Então, calango de cabaleão Projete Ah, tá Achei que você tava falando do açoitador Os dois é parecido Acho que o outro tem ataque de veneno, é isso? E ele tem... acho que o... É vazio, parece camosa, algo assim É ali Não, é quatro, acho É de qualquer jeito, tem que esperar Eu tomei ceninha Chega pra todos nós Só tem oito mil Eu tô com seiscentos Agora que eu peguei na garota, eu tô aqui esbanjando construções Ah, tá Como que os malus tem um poder econômico baixo? Com vinte e seis cidades Quem? Meu vassalo É porque você fica extorquindo ele Ah, tá Ele também fica fazendo o mesmo comigo? Vai lá, Mr. President Mr. President Quando o Mr. President chegar em Chaco, a campanha acaba, gente É capaz de matar ele de novo É o que eu tô falando, quando ele chegar lá a campanha acaba Porque vai dar muita merda Vai abrir um vórtice temporal lá, vai aparecer as coisas do caldo, caralho Pô, tem que colocar o nome do vídeo que ele morre de Mr. President, não tem como Parece o nome do Homer lá, que ele pula na frente do cara, só que a bala acerta em cheio, maluco Eu acho que não adianta muito você fazer isso e o cara vai morrer de qualquer jeito Eu vou me jogar na frente da bala pra poder impedir que o cara morra Ah, a bala acertou ele Pô, só uma piada pra você O desfile Sempre É É Sweet position Só tô tentando entender o porquê que ele não fez a confederação ainda O Instagram, às vezes, ele me causa alguns problemas internos Ah Tô aqui passando stories Parece um anúncio de uma hamburgueria Meu amigo Esse hambúrguer aqui, pelo menos, tem a grossura de... sei lá Cara, que bobo bonito, velho Tem nada mais torturante que você ver um hambúrguer bem montado Faz sentido Servos do caos destruídos Padrão Se os servos do caos foram destruídos, quer dizer que os anães do caos não conseguem invadir? Hummm Olha seu amigo aí Pegou a mesma cidade, velho Eita Cara, que corno, acabou com a minha cor comercial, velho Tá de sacanagem Só piada, né? Vamos lá, desfile Como que você falou que é? O que? É, o cara desfilando, você falando o negócio É, ele vai fazendo outfit dele Outfit, é Coleiro de ouro, 10k Porrete de bronze Porrete de bronze Esse é feito de bronze? Aparentemente, as minhas armas são Parece muito, pelo menos, quando a batalha Ah, era o que os romanos usavam, provavelmente Capitano, o Sissico, o italiano, esse cara... O que é o Capitano? O Capitano? O Capitano? O Capitano, o Capitano! O Capitano! O Capitano! O Capitano! Nossa, parece uma missão para eu bater naqueles erros dos gays fímer lá Também longe É Já tá um pouco ali, né? Começando a apertar os... 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 Ah, um zelfo negro É, ao invés de colocar a missão, pegue a cidade dos zelfo negro e tal Não, vai lá do outro lado do mundo que você não tá perto Quantas cidades você tem, Malekito? Espero que seja só 4 É, então eu já tô vendo elas 1, 2, 3... Ah, o templo de Kaine não é da província sua Templo de Kaine? Não, é da... Você pode pegar de baixo eles também É rebelde Aparentemente eu tenho acesso ao marco do Jagra F Vale a pena pegar ele depois Só que primeiro tem que eliminar esses sentinelas do bosque morto, senão vai ficar muito perigoso Não, pode achar ali Não vão fazer nada Não, Marlena Hum... Sua carnição tá level 4 Interessante Eita Vai ser bruto É, só que ele só... Na guarnição, na verdade, cidade tá level 4 Porque tem guarda negra e carrascas na guarnição Briga de arqueiro, ok A duas armas não tem armadura Ok Deixa eu dar esse aqui Esse daqui Esse... 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 Bom... A gente tem as catapultas de vantagem, então vamos deixar eles bem atrás Deixar eles virem Mais atrás ainda Oxi É... Aqui nesse ponto aqui a catapulta tá passando um pouco da linha vermelha deles lá, então... Se eles começarem lá no comecinho já tem alcance Ah tá Ah... O gigante Cuidado com as sombras com as arqueiras que elas vão ser meio chatinhas Sombras? É Pronto Só esconder aqui o bichinho, vai Cadê as arqueiras? Ah tá Só para descobrir que é essa O cara catapulta vai nos carrascos ou na guarda negra Tô mirando nos carrascos É, só que eu... Acho que vou ter que ver qual é esse arqueiro seu aqui Por quê? Cavalaria Tá sozinho, tem cavalaria aqui Então volta aí Então volta aí Deixa eu ver se consigo... Dar um tiro Tipo catapulta Deixa pra lá Foi um pouquinho ruim A cavalaria foi pro seu lado aí, cuidado Aham Aham Mandaram ajuda Acho que... As sombras, achei aqui o bichinho Achei aqui 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 Achei Achei aqui Achei aqui Miramos juntos Está atirando a guarda negra, que ele tá muito Na sombra assim O orçalho Lança favorosa Cadê ele guarda negra? Cadê ele guarda negra? Ok, já matamos o suficiente para eles pedirem arrego para o deus deles. Não só joga da magia, pode jogar um pouco. Espada soturna, cadê a guarda? Vou pegar o general deus. Só um tapinha, só um tapinha, como se fosse só namorado. Quebrou a matriz dos corpos, eu escutei soltando magia 5 vezes. Um pouquinho mais que o suficiente. Quem está lutando ainda? Ninguém. Não é uma batalha só no golo. Tem alguém encertado? Isso é intolerância. Será que cada um tem um nível, né? Então deve ter isso aí. Subjulgue os Druk. Apesar de toda a crueldade, os Druk são apenas elfos. Tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça. Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes. Vamos lá, voando alto. Guarnição, dinheiro, Imaculada já está construída. Isso. Não é interessante não. Esse aqui. Chancesa de emboscada. Acho que vou pegar mais magia. Não compensa investir no 8% de redução de manutenção. Olha que o dinheiro vai voar agora. Coloca isso aqui. Tirar a liderança em área. Você volta para a carruagem. Coloca a emboscada mortal. Esse último slot pode colocar... Como a opção vai subir bastante aqui? Coloca isso aqui de ordem pública. Regulando isso aqui. Ali... Melhor isso aqui. Ok. Próximo turno. Se alcançar o Toro da Escuridão Suprema. A gente chega lá e acende uma luz. Ah, safadinho. Você tem o cristal do tapaceiro. Eu? Aham. Você não viu? Eu tinha ganhado ele. Você quase não usa essa merda. Vamos lá, Mr. Presby. Chegamos. Estamos chegando. Vai. Vamos chegar, vamos chegar. Sim, eu canto a música do Piratas Caribe com frequência. Sem nenhum motivo. Deve ser alguma síndrome. do Caribe. Ah, tá. Síndrome do Caribe. Ué, você correu, safado? Sabe que tem muita guarnição, esse caraca da Ácria aqui? Presença militar 20, é. Vou juntar os dois exércitos. Aonde? O... O veneno negro. Ah, Cadrin? É. É, o exército é só cobrir da noite, não deve ser tão forte, não. Essa invasão, pelo menos, é só isso. Mais um turno. Cadê? Kitos. Nãããã. Nenhum. Só pra recrutamento. Os cães orscanos voltando. Os cães orscanos voltando. Kitos. É um dos membros da primeira geração de sacerdotes, possivelmente mais antigo. Faz dele uma... Uma das mais poderosas criaturas ativas. Ele ainda tem uma vantagem adicional. Diz que ele está tecnicamente morto. Ok. O corpo mortal de Crow, que foi morto durante a grande catástrofe. Mas seus restos mortais foram preservados... Deixa eu ler o resto, caralho. Mas seus restos mortais foram preservados por leais acólitos calandos. Permitindo que ele ressurgisse como o primeiro sacerdote de relíquia. Devido a sua morte, os ciclos meditativos de Croak são significativamente mais longos do que dos islãs mais jovens. Um islã ancião deve ser despertado para revelar sua última localização conhecida, já que simplesmente não há ninguém velho o bastante que se lembre. Ah, eu sei onde é. Eu fiz essa batalha com o Kruggar. Pera, você vai liberar Lorde Croak? Eu preciso fazer o seguinte rito, o rito do despertar para poder ganhar dinheiro, para poder liberar a localização dele. Esse bicho meu amigo, você já usou ele? É, eu tenho. Ele está junto com o Croak, na minha campanha. Então, o bicho é a bomba nuclear dos homens lagartos. Basicamente. E ainda não afeta aliada, é maravilhoso. Tão lindo, né? Eles soltando magia. Caraca, maluco. Os caras estão nervosos. Ah, perder o exército. Boa, Faonix. Então o cara vai peitar duas vezes os elfos. Eu confio, eu confio, eu confio. Você só quer seu acordo comercial de novo. E... tem, boa. Pega a cidade. Provavelmente ele vai voltar agora para tomar. Eles sempre fazem isso. Tô dando fora daqui, tá ligado meu irmão. Tô dando fora daqui, tá ligado meu irmão. E... Eles sabem que tem que jogar sabão junto, né? Senão não adianta. Eu que fui encher o saco lá do pessoal da internet. Ah, porque que eles não... Fazem uma vacina com sabão. Não tá errado. É. Aí já ia eliminar todo o... Injetar o que em já na veia. Injetar o que em já na veia. Mais ou menos isso. Aí já vem o maluco lá. Ah, não pode fazer. O corpo não ia aguentar. A gente ia morrer. Velho, eu sei disso, velho. Como é que você sabe o corpo não ia aguentar? Tem que testar, ué. Sinta zoeira, porra. Tem que ir fazer a vacina e ver se o corpo se adapta. Aí a gente quer um ser evoluído, imune a sabão. É. Aí criou. 90% das doenças estão imunes agora. É. Então a gente ia perder 98% da população. É que o sabão ele destrói... Destrói a camada de gordura do vírus. O problema é que as células do corpo também... Cara, por que ele não faz um sabão que destrói a camada de gordura do humano então? Mas o sabão destrói a camada de gordura do humano. Aí então, automação de bom, caralho. Você vai morrer. Emagrecimento instantâneo. A presença do Malekith aqui eu achei que ia dar 50% a 50%, mas aparentemente não. Nunca duvide da máquina. Você vai dar automática mesmo? Eu vou. Eu jurei que ia levar uns 3, seu. Esparada de espulta. Esparada de espulta nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Faz sentido. Vamos ver esse aqui. Mais uma construção de dinheiro. Vou voando alto. Tem que ter dinheiro para bancar meu exército de espadachinhas e caçadoras. E você aqui embaixo. Templo de Kayne. A gente não vai pagar. Vamos rolar muito. Puerta com fogo. Ou eu já tento ocupar. Eu já ocupo. Vai... Mostrar a guarnição. Não cobra renda por enquanto. A cor está fechada. O reino está fechada. Coloca... Se você soubesse como o meu toque tá doendo... Por quê? Esse bosque morto aí no meio das suas cidades... Tá mais resistência física pra minha HeartGuard e os grupos de guerra Não sei se tá funcionando, porque eu coloquei o ponto e a HeartGuard não tá ganhando resistência física, tudo bem Acho que eles não tão level 7 ainda, é verdade Ahn, não, tão level 6 Guardião... Vou pôr esse aqui pra bufar o meu carinha O que mais dá pra fazer? Melhorar a Guarnição Melhorar a Grond lá, que Grond não tem nem Guarnição Quero perder meu ouro A cidade de congelado também não dá pra melhorar ainda Tá, ok, ok, ok Bom Esse aqui dá mais uma pulada? Tá melhor esse aqui então Muito doido esse negócio de ficar controlando a corrupção, jogando corrupção na sua cidade, tirando da cidade vizinha Você tira da sua pra colocar na outra e depois você envaga a outra e... Coloco na minha província, tiro da província vizinha, depois eu vou lá e invado a outra e faço a mesma coisa E rebelião Você viu ali? Geleira ferro branco Ahn... Bom, ali tem Guarnição Cheio de escravos ilustres de sua anarquia, os cutistas de Atarte mergulharam em novas profundezas de hedonismo e devassidão Ligando inadvertidamente demônios Slanesh aos corpos de suas vítimas mutiladas Nossa, que legal Que rapidamente ligam seus invocadores Muitos escravos humanos são enfeitiçados pela visão desses demônios e Slanesh é venerado abertamente em Nagarond Mais uma vez, enquanto seus cutistas começam uma orgia Ai, que demais Eita Selvagem de destruição por conta própria Ok Ahn... Não sei o que significa isso Construção concluída Ok Emitiu uma missão Ahn... Caça e arrebanhe as feras da selva, pois elas são fundamentais para o propósito... Agora que você me manda isso aqui Você quer que eu pegue também? Eu tô perdendo dinheiro, você ainda quer que eu recrute este gondonte antigo Exato Então, o rito despertar tá bloqueado porque eu não controlo 20 unidades Tá bugado? E aí, veneno negro? Conhece a palavra do Narcai? Tá em guerra com penhasco negro Só bem O cara me convidando para a guerra, né? Eu tô aqui do outro continente Eles devem ser purificados Eles devem ser purificados Eita carai Segura aí Só mexer o outro exército ali primeiro Eita carai Eita carai Agora que o seu toque dele tá pitando Tem três deles? O que? Três camaleões aí Ah sim, eles estão tão bonitinhos Eita carai Você tem aquele camaleão assassino de herói? Camaleão assassino? Eu acho Deixa eu ver aqui Ah, herói Não, sacerdote calango eu tenho Chefe calango e veterano macaco saúlio Ainda é macaco Não discuta Por isso que o Mr. Percy nunca chega lá Você vai chamar ele de macaco Ah, eu tenho aqui ó Camaleão, assassino, não sei o que Qual que é a diferença? É melhor em Ataca a distância, tipo Camaleão normal aí O chefe calma leão É mais em corpo a corpo O que que eu tenho aqui? Só pra você variar O herói do outro exército Já que você não tem toque de fazer isso Ah, não O do outro exército depende Do quem tá ali ó A infantaria monstruosa É corpo a corpo Ou eu pego uma distância ou um mago Sim, eu tenho esses negócios Não me maltratem Deixa eu pegar isso aqui Assassino ele ataca de longe então Sim É isso? É negócio de deixar ele junto com os camaleões Vai lá Porno Safado Ah, ele tem Stalk, legal Mais munição Vai lá Ok Partiu fight Que bom que vem Não vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer Só que eu não lutei hoje Salve Cadrian Só vai ter um problema né O que? Se tiver o Gandalf no meio da ponte É, aí pode ser um problema É Aí vai dar bem ó Onde que o Baltazar tá spawnando agora? Ele nasce embaixo de Winston, numa província nova que tem lá Ah tá Peguei e falei ué Deixa eu dar uma... Cadê os... Aprecia essa bela cidade Eu ia fazer isso Vou tirar os baixodontes Vou tirar os baixodontes Esse aqui Peraí O nosso trabalho é muito difícil É correr pela ponte Cadê o... Ah tá aqui ó, legal Os anãozinhos que você falou Tem um anão só Sim, talvez você tenha esquecido de posicionar suas tropas antes da batalha Ah tá, mas... Ah psiu É que tipo assim, a batalha tá tão fácil que eu falei Ah foda-se, olha Vamos pra cá só Só jogar as bombinhas em cima delas Olha a máquina dos deuses ali dentro hein Hummm Tudo em linha reta lá Olha que lindo Bata no portão, gente Sério que vocês vão se mexer só porque eu trouxe os bichos ali? Bata no portão, gente Vai lá Obrigado É sério que vocês mudaram de posição só porque eu vou lançar magia? Não vou lançar no portão, amigo Bombiches Opa, magia Eu acho que é um pouco apelote aqui pra essa magia, tá? Bom, o negócio que tinha uma máquina dos deuses eu não esperaria menos Ainda mais um com uma lâmina gigantesca ali Ainda mais um com uma lâmina gigantesca ali Queições Não são Sorry É... Tem um pouco... É... Tem um pouco desconocido Tem um pouco aluno mas Sim, o general deles com dois de vida está na ponte esperando a gente. Vamos ver o Outfit aqui do Nakai, uma olhadinha nele aqui. Ninguém mandou uma magia meio louca. Acabou-se. A máquina useu na ponte, se quiser finalizar bonito. 5 segundos. Não sei se vai dar alcance. Vai andando para cá. Está longe, não vai dar alcance. Poxa, do lado de fora com um bicho desse tamanho. É que eu já tinha mandado os crocs igual. Não alcança, não alcança, não alcança. Não vai ficar assim não. Você não vai alcançar isso. Não? Mas eu vou colocar um dinossauro na frente. Ah, os lagartis estão bonitinhos. Estão bonitinhos os lagartis. Estão bonitinhos os lagartis. Acho que elas iam para os pinheiros. Elas atiram os pinheiros. Ah, tá. Tô buscando uma batalha fácil. Tô cercado... Coitados Deixa eu ver... 2.200 Ahn... Equidade de Vale Whistle Mais taxa de reposição E... Crescimento da Horda agora? Um pouco Denenção montar o cerco Ah, ganhei um... Feitiço vinculado, rajada de vento Top Matei os malucos? Não? Oxe Essa invasão ela normalmente acontece nessa região da montanha E lá embaixo na... As Badlands dos ermos Porque ali eles estão lá no outro lado E eles também começam com uma cidade aqui Nessa região aqui Se ele está com ela ainda eu não sei Deixa eu ver... O Mago está com 7.000 de lida E se eu tirar a montaria fica com... 2.400 Os Pessoas Sorceria se eu for Então... Ajada de vento... Não... Maldição do vento da meia-noite Não... Maldição do vento da meia-noite É o que sobrou para pegar para ele Partiu montigumbade? Eu mando esse outro exército pra ver o que tem dessas ruínas aí que estão no Império Não mataram ainda o Von Karst? Não É agora então Nossa, o Ternak tem quatro regiões agora Vai desembarcar finalmente, será? Quem? O Mr. President Eu tinha esquecido dele O cara esqueceu do herói da campanha O cara que salvou o Nakai Pois é O cara que literalmente é armadura viva, preso de um calango entrando na frente e alguém vai matar ele Com certeza Os afogados não é daquela gorda lá, não? Sim, é a Silostri Ah, tá viva ainda? Mais ou menos, ela é um fantasma Ah Não, não Eu acho que a minha referência é a campanha, né? Mas também faz sentido Porra, demorou aí Aliança militar de Burrone e Hike, né? Ah, o cara não aguento mais ver esse troca-troca dessa facção, cara Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem que parar a guerra nele, daí você vai ver eles se movendo direito Caraca, mano, os caras não param, velho Lá vem caminhão Apesar que pra mim eu não tô ouvindo Não? Não Ah, mas na gravação, como não tem o abafador de ruído do Discord Aí Não pode tentar dar pra ouvir Porque eu tô vendo aqui a barrinha de som Ah, tá Mas é muito bom esse abafador de ruído deles Os trolls não desistem de pedir paz Eu nem sei onde eles estão Imagina um troll fazendo diplomacia com alguém É, é um pouco difícil, né? É tipo uma esfera Você vai conversar com uma esfera Você vai conversar com uma esfera Você vai conversar com uma esfera Meu nobre senhor, eu gostaria de propor um pacto de não agressão para eu pilhar suas terras É tipo isso Resposta seria essa No caso, esse era ele falando Ah, tá Achei que alguém tinha ido falar com ele Trau ver Trau ver sangue quente Trau come Que? Trau ver sangue quente Trau come É, seria tipo isso Gostaria de pedir autorização dos prezados para montar uma pilha de caca na província de vocês? É, que fazia isso É, é os orcs que montam Eu não lembro para quem que serve isso É quando você pilha para o voado lá, só fica no lugar de uma construção para atrapalhar É o Steel Fate, eu acho Apesar que a gente jogou com o Steel Fate da outra vez, não foi tão lindo Ah, não, de boa Autoritário, eu sou a lei Passou por os todos em um povoado com baixa ordem pública Agora o bônus é mais três Volta mais dois lá Cidade está melhorando, ok Ah, já alcança a garganta ali de Hakigu Não Então vem pra cá Olá Moira Que bom, porque eu ainda não tenho seu atributo com a morga Imortalidade, meu herói Graff não tem guarnição O exército saiu fora Aí eu não resisto Você vai atacar a HF Ah, os caras saiu, velho E se eles voltarem assim, tudo? Eu bato isso Ah Melhor isso aqui, ganhar mais renda Algum acordo comercial? Acordo comercial com os anões, aí sim, agora? Não, não, aí sim não Agora sim Não, não, não Acho que tu não vai querer atacar os anões, cara Os caras têm sete aliados Qual anão? O principal Provavelmente vai ser com o Rony Altdorf É, Ostland, Ostermark, Everland, Reikland, Shens von Terisus, Grudbringers, que é uma facção de ordem do Império agora O cara é que Zorn Na garite Você tem que feitar uma hora essas facção do bem aí Ou caso no lugar Então só quando a gente jogar com uma facção do mal Ok, dois de curto comercial, minha renda subiu 200 A meta vai subir mais ainda, mas Espero que sim, velho Tava falando 500 na diplomacia E nem 100 Padrão Não, mas é 500 por ano Ah, aí tudo bem É 12 turnos Nem sei se tem isso aqui no jogo Acho que meu cara é congelou com a espada pra cima Deixa eu ver Bichinho Vem aqui, bichinho Aí, ó Ué Isso que eu ia vir em marcha forçada Mas só o Goblin da noite, né? É fraco esse exército Os anões do caos mandam ele Na verdade, isso é do Ivermei, né? Então esquece Mas do Veneno Negro é que os anões do caos mandam ele de scout Antes deles virem invadir Ah, tá Acho que não rolou ainda a invasão deles Não achei nenhum inimigo à altura ainda Continua descendo aí pra você chegar na província dos anões do caos Quem sabe você encontra eles Vamos ver se eles podem me dar uma desafia Uma boa batalha Só que eu tô sem dinheiro aqui também Falando em dinheiro Já sabe, né? Até que tava demorando Preciso de dinheiro, homem Você não pode me negar Beleza Conseguiu? 1.300 É, tá fácil, mano Mr. President Isso, isso Pode descansar um pouquinho antes da caminhada, vai É, mas não trave o jogo Safado De novo, unifica o Karu-Tan É, unifica direto Mas esse evento é meio bugado Porque a região de cima do Vords ali Ainda tá com uma facção de Elfos Negros E ele fica falando toda hora que unificou o todo Então acho que o cara Cometeu um vacilo aí Ah, tá Será que eu consigo vassalizar eles? Olha o Gorok ali Monstro É outro safado que não quer fazer Confederação comigo Da hora do Gorok na campanha dele Que você já começa com o Sr. Crook É, eu vi lá É um pouquinho bruto, né? Esse daí Começar com o Sr. Crook Lutar contra Skavens Parece balanceado É Eu vou esperar juntar aqui Esses dois mil Skavens Para soltar uma magia E matar É mais engraçado Que ele consegue soltar a magia de novo, né? Caso... É, tem três bombas nuclear Ah, o que que faz o... Lá vamos nós Esse é o nome daquele bicho O Leviathan O Leviathan É, que você faz uma caçada com o Hardcore Ah Cara, sinceramente Nada que presta O que que ele faz? A minha expectativa para a campanha era Ele fala no trailer, né? Não, vamos matar a fera Ressuscitar a fera Governar as ondas Pô, a foda O cara vai bater em todo mundo Com o bicho Vai ver um monstro gigante Atacando no mar Só que aí não tem batalha marítima, né? Então você já fica meio decepcionado Aí durante a campanha do Hark Fica aparecendo um evento Que... Não só do Hark, mas dos outros Um evento que é o Amanar Ataca uma região X Ataca uma falsidade, é Isso É o que o que muda É que quando você domina ele Na batalha final Ele só ataca a cidade dos seus inimigos Se tiver algum porto Agora aí você faz nada Ele só faz isso É Obviamente A comunidade maravilhosa de mods Já fez um mod Que você consegue colocar o Amanar na batalha Então tipo Um monstro marinho Com as patinhas dele Gigantesas na batalha Não parece ser muito bom assim não Já que A campanha Esse... Só o mogo da campanha Eu não achei legal não Esperava bem mais Mas o mapa final da batalha É maravilhoso Ah, eu ouvi Você falou que era muito legal Eu peguei e falei Ah, vou ver E daí Eu só queria entender Como é que os Elphos Negos Chegam lá Não faz pergunta difícil Vocês estão escravizando até dinossauros Imagino que eles não vão fazer Os Acriano devem estar muito puto com eles Piada velha De tiozão Mas não tem outro Rebeleão em Dietershafen De Nordland Aliança de Orques Deixa eu ver se eu entendi Eles destruíram o exército do cara Destruíram a guarnição Ferraram a cidade E não tomaram Isso, deixaram lá Aí Nordland Voltar Ficar em guerra com eles Talvez retomar a terra deles Que bom que você pode fazer Comércio com eles Eu acho que daria mais dinheiro Sim Acho que daria Eu tinha Eu tinha Com a cor com os Elphos Antes do Cidadão Aparecer ali Acho que o seu avassal Está indo para cima deles Agora Mas ele só vai pirar Ele não consegue Ocupar mesmo Engraçado Que se eu pedir dinheiro Para o meu avassal Ele não pede para mim Confederação Caras a caraca Carac Zorn 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 Não lembro de é isso Tem que lançar um senhor lendário Para os anões Lá naquela facção da lustra Os anões da espinha De Sotek Vai lançar? Podia Esse mod Não libera eles não? Não, libera Mas não tem senhor lendário Para jogar O negócio é quando tem O senhor lendário Não é só confederal Esse é o que conseguimos Não, mas eu não quero Um senhor lendário Que já existe Eu quero um novo Só para aquela facção Tipo aqui a Morgan Por exemplo Adeus Moira Adeus Malekith Adeus Negarond Armadura do apostador Ranald Deus dos nadegões Capacete dos jogadores Abençoa essa armadura E aqueles dispostos A se arriscarem Estou disposto Não, mano Só fico me jogando Os inimigos Bom, a tribo da Moira Já li Desse temido Ninguém me derrota Isso aí Vou ver se fisicamente Nos combates Durante as batalhas Ok, coloca Tira isso aqui Coloca Negócio de renda Harkaldra Harkaldra Coloca Coloca Isso aqui Tá Coloca Isso aqui Hragrief ainda Está lá atrás Não alcançando Não alcançando Não alcançando Não alcançando Tem aliado Não Está em guerra Com os Islados de Nehek E com o Nagarit Sua força Está meia meia Comigo Então você tem Dois exércitos Eu tenho dois exércitos Cadê o outro? Mas ele não tem Nenhuma presença Militar Não alcançando Mas a força está meia meia Então ele tem que ter outro exército Quantos povoados? Cinco Um Esses três É recultivo É Tem ali embaixo Coluna de Rotec Dois lá Três aqui Está ali Personagem Desenso militar Está na costa das gás Bom, vamos começar a guerra Então Daqui a pouco A Morgan Chega aí Para ajudar Por que eu não posso recusar? Não é opção Vamos lá Exaltar automática Não mate meu gigante Cadê o meu marco? Não tem Meu Deus Não acredito Sério? Foi tapeado Está aqui falando O lugar tem importância especial Por que que não deixa? Falou que tinha Pois é Não aparece ali Já dá Infelizmente É triste Defensores do mito Dúvidas com seus poderes mágicos E criaturas míticas Pertencem aos membros mais temidos De qualquer grupo de guerra de Albion E com razão E com razão Com razão é claro Tá Guarnição Decreto aqui Pode colocar Crescimento Guarnição ali Coloca aqui Essa rede Vamos pegar para você Mais umas unidades Aqui Duas catapultas Dois cachorros Afinal são druidas Tem que ter animal no exército Agora que eu vou ficar com o toque dos meus exércitos Pena que eu tenho um cachorro de animal Depois a gente vai ali para o monte Xurukitake Com a Morgan Tem alguém saqueando aqui Quem está saqueando? Não sei por ver Enfim Quem está saqueando? Tem algum exército aqui em Hagraef Mas não consigo ver Tem uns foguinhos no chão aqui Agora tem o aliado militar Salvador Ele está falando que eu consigo fazer Confederação Será que eu consigo ver? Com quem? Ele aparece aqui Participar da confederação Mas não sei se dá Não, não Ah O que é errado? Deixa aí O que fez fez? Ah, eu achei que ele ia mandar uma contra-proposta Alguma coisa E ele falou Se junta a guerra aí contra os piratas Aí eu cliquei ali Meio que rapidinho Duas vezes Será que ele consegue retomar ali? Caracadraque? Caracadrinha? Não Deixa eu ver se eu tenho que colonizar aqui ou não Eu acho que é o Skaven ali Caos Não, Skaven É, o símbolo parece Skaven Mas é uma facção do caos Caos domain É, é isso mesmo Será que eu tenho muita região? Provavelmente essas duas vizinhas aí Eu tenho uma bandeira de resistência mágica Você vai colocar o Calango no exército O Calango está do seu lado aí, você não colocou no exército Ah, esqueci Ele está do lado já? Tá Cadê ele? É, se você clicar nessa rebelião que está do lado de Aldenhoff Aí você vai ver a aparência de Que eu fico quando estou com sono Deixa eu ver Eu posso atacar unidades Sempre que eu vou fazer uma campanha de vampiros em live Eu coloco o nome do necromante de Zang com sono Zang com sono É, exatamente assim Apesar que eu acho que a rebelião pode ser que consiga vencer aqui, né? Acho que não Mas fica perto aí Você ajuda No próximo turno você mata Vem da Kai Bicho é maior que as montanhas Ah, eu posso recrutar voador agora Só o sauro pavoroso já causaria uma avalanche aí Nessas montanhas Um turno, gente Um turno só Caraca, nem acredito Tudo para dar errado agora Nossa Se ele morrer de novo eu vou até São Paulo, tá? Fazer o que, velho? Eu vou espancar o Dória E vou usar o corpo dele de TACAPE para espancar você, tá? Se acontecer isso Que isso, cara Só para me acalmar, vamos pegar um cafezinho TACAPE para espancar você, tá? Um momento da troca Sagrada Um ritual baritoniano feito por gerações TACAPE para espancar você, tá? Bordei Ok Mas os vizinhos chegaram antes Tá louco Tá louco Um... Tá De jeito que tinha caído Interceptação Partiu Tá louco Tá louco Um pouquinho machucado De quem? Do Riverman Emburrado escorrega a costa Um nome maravilhoso É, mano Orc não sabe lançar magia Infelizmente há um preconceito com os orcas Ah Vivemos em uma sociedade que julga os orcas Tem arqueiro aí Pronto Não Já tem essa na mão Ah, tá legal Os camaleões são difíceis de ser atingidos Ataque de força Realmente Quarenta por cento de resistência Partiu Ah, interessante Eu consigo lançar A magia do... Da matina de nome na... Também Sabia dessa É, tu vê que a vovacção toda É Não lançar em plantaria Fica mais difícil Ah, eles são tão bonitinhos Corrindo Parece a lagartixa que fica na... Na... No meu teto Isso é legal Se elas perdessem o rabo Pra fugir Que isso é uma balboa? Aham Já ficou um parmundo Mas é que eu não sei se eles conhecem o Rock Balboa, né, de ser passagem, porque eu sou old mesmo Nossa, o cara, achei que era um arco, um arco? Não, vai no, como fala? Esqueci os nomes aí Toma, ele foi hoje de artifício Eita, que maluco aqui, tá? Ah, mandei alguém pra salvar o meu general aí Hum? Como que você apoiou tanto, velho? Eu acho que esse arco é um pouquinho mais bruto aqui, ó Aqui, ó, chefe Goblin, é esse maluco aqui, tá? Esse arco é ele Ih, o general pediu arrego, hein Hã? Esse general pediu arrego É, ele é só Junior, né? Se fosse o outro na caia, eu disse que entro O outro na caia, tem dois Esse é o Junior Não tem como colocar Nossa, ele voltou na linha do recuo Só pra dizer que tá batalhando aí Acabou-se Ah, mas aqui, ó, é Big Boss, ó É, os zoeiros vindo pra porra, que eu te falei lá Brindado, escudado, perfurante E causador de dano Eu falei, tá porra? É tipo... Qual o nome daquele bicho lá? Guarda do templo, isso aqui? É, um arque negra, um arque negra É um fantasma mais forte dos orques Isso aqui é herói Ah É subterrâneo mesmo Porque eu invadi aquela porcaria agora E eu nunca vi uma província tão ruim de invadir Faz sentido Não tem uma facção que começa lá, não? Não Mas tem um evento da minha coletânea Que aparece a facção lá pra brigar por aquele lugar Aparece a facção do Svon Carlstein Quer dizer, do Conto dos Vampiros Que é com símbolo preto E a do Servo de Nagash Pra tentar brigar pelaquela província Que é interessante pros dois, né? Por causa do Nagash É, ele te dá a imunidade da corrupção vampírica Agora que eu lembro Quer dizer, ele gera corrupção vampírica gigantesca ali, né? Sim É tipo a sua província ali de algo É, Outfit Quanto será que ele pagou nesse chifre? Ah, o chifre vem de graça na vida Ah, é verdade Deve ser brasileiro É, quanta geração tem de Calango dos Céus aí? Você sabe? Quanta geração? É porque ele aparece às vezes É... É... Esse daqui é da segunda geração Aí ele ganha uma... Ah, isso aí é mais dos Islã Os outros não tem isso aí não Os Islã é os sapãos gigantes Ah, tá Que é tipo... Se eu não me engano, o Masdamund é da terceira A primeira foi a galera que enfrentou a primeira invasão do caos Ah, o sacerdote Islã Deixa eu dar uma olhada aqui Seguidores de Hachute E agora os anões do caos chegaram Uma escuridão do leste aumentou Seguidores do cruel deus Touro Hachute O ódio dos orgulhosos Dao E os anões do caos estão aqui Eles não querem nada além de transformar a própria terra Em uma terra estéreo sob as nuvens de cinzas tóxicas Eles trouxeram peles verdes escravos E monstros de Hachute com eles Então agora você tem uma surpresinha aí do seu lado, Ana Pra você brincar A vontade Queria um desafio? Tá aí Cadê? Ah, ali achei Tem muito desafio aí, não vem só dois exércitos não Só apareceu dois Se você descer mais você vai achar mais Ah tá Bom que eu já posso atacar um deles agora Guerreiros caos Eu só queria saber quantos tem, de geração Dá uma olhadinha na história dos homens lagartos lá, vale a pena Então Repõe vida Essência magia para todas as unidades, interessante Só que perde ventos de magia Só que inimigo também perde Então pede isso aqui Pra deixar meus Viridian Lords mais sinistres ainda Você coloca caça inimigos Eu achei em espanhol, aí não ajuda muito Não, tem a wiki do Warhammer lá, você consegue traduzir a página Tá em inglês Tenta fazer uma emboscada aqui Não, tem a vendedora Não, não tem a vendedora Não tem a vendedora Está em espanhol Tem que traduzir Você abre a wiki normal? Ou a vendedora Aham Porque ela fica em inglês A vendedora Qual é o celular que está traduzido em espanhol Agora entendi Sabe, o mais engraçado é que tem uma venezuelana que a gente chama de gringa, a gente fica atormentando ela, aí eu chego lá pra ela e falo, olá gringa, que passa? Ah, você falou isso aí, já. Agora eu tô falando pra ela que eu vou fazer um perro caliente. Perro, é cachorro? Eu falo, eu vou fazer um perro caliente para você, ela começa a rir demais porque o espanhol é horrível. Espanhol é horrível, ponto, independente do como é o seu. Eita. Até jogou o turno rápido só pra ver os bichos da batalha. Eu quero ver você sofrer um pouquinho. Ah, tá. A gente, né? Você nunca ia, tudo bem, mas você nunca enfrentou eles. Né? Faz sentido. Eu já estou traumatizado, já. Eu deveria deixar você lutar a batalha sozinho e ficar assistindo. Ah, tá. Tá, eu recruto depois da batalha, então. Eu vou ia ser, picadinho. Ué, eles não... Se tem um momento que o seu vassalor vai perder a cidade, eu acho que é agora. Devastador. Eita, caralho, que porra é isso? Centauro, blindado, escudado, perfurante, anti-grande e pele escamosa ainda. Sim, vejam o Rona traumatizado, gente. Inabalável, anti-infantaria. Ai, que delícia. Magna Cânion. É tipo aquele canhão... Orgo? Tipo o canhão lança-chamas. Ah, tá. Bateria de fogueira, eita, caralho. Calma, você precisa ver eles em batalha. Ler as descrições no dia seguinte. Não vai declarar, Rona? Tá achando o que, rapaz? Aqui é Nakai, velho. Aqui é Nakai. Ai, ai, vamos lá. Ah, eu esqueci de... Ah, não. Vai vir... É, a automática tá dando de boa pra mim. Não, não vou botar a automática. Tem reforço? Do seu aguardição? Não. O que eu achei estranho também, porque... Tá do lado ali, né? Partiu fight. Deixa eu ver o exército. É, amiguinho, até que esse tá bem tranquilo, eu vou te falar, viu? É, esse tá tranquilo. Porque a infantaria ali é de boa pra enfrentar. Só por ser bonzinho eu vou deixar você com o sauro pavoroso. A parte ruim você não pegou ainda. Os portais do ARP. É, colocar tudo de um lado só. Oi? Colocar tudo de um lado. Tudo de um lado. Sauro pavoroso. As devastadoras não é a que você vai ficar traumatizado. O que você vai ficar traumatizado são os aniquiladores. Eu acho que não tem nenhum desse aí. Não. Cadê Farborn? Ok. Tá, eu mando o ataque pela direita e mando a margem área. Só isso. Exato. Na esquerda ele tem o que? Centaurus. Deixa eu... Com essa galera aqui. Com vocês aqui. Você já viu aquele vídeo do... Qual o nome dele? Você vai atacar pelo flanco, não vai? Pega esses dois aí. Já. Você comanda eles. Já viu a do Murilo Couto? O vídeo do... Ele fala... Que foi... Tomou uma balinha na rave? Não. Ele fala que ele parecia um centauro depois. Beleza. Eita. Eita. Calma aí, tio. Assim, é? Assim, é? Eita. Isso aqui é? Vou tentar passar por cima com o sábado pavoroso e ir direto para os projétiles. E racha essa magia, meu caro. A magia é o canhão. Dá licença, passando, dá licença, dá licença. Dá licença. Dá licença, dá licença. Eita, ferro! Dá licença, preciso passar urgente e matar aquela galera, dá licença. Preciso puxar uma caia aqui? Vou procurar o cara lá que um pouco foi feio. Eita, eu te indivíduo que eles tiraram nenhuma essa levada de tiro do seu bichinho? Aham. Tô com medo de perder. É um bruto, né? A mirada de vento. Valeu Nakai, beleza. Deu o par inteiro. E harmonia aí no voce. Junto com outro buff de imortalidade. É basicamente isso. Imortalidade por 10 segundos. Por 5 segundos. Olha que coisa que tá dando nele. Esses devastadores aqui. NAKAI! Uhuuu! Fiz aqui. Cadeira é osso duro de cair também. É, vamos perseguir o máximo, vai ter que lutar de novo provavelmente. Eles correram? Sim, só tem uma inabalável aqui do meu lado lutando. Mas esse aqui foi um exército fraco deles. Esse é um exército forte. É o forte. Ahhhh. Eu posso invocar um monte de bichos na área? É, invoca na direita, tem um monte. Quase fugindo. Esse cara tenta fugir, eu invoco um bicho do nada. Eu achei que ia dar tempo de soltar o raio. Acho que não deu não. Não. Será que vai agora? Esse aqui é? É, mas passou 3 minutos de batalha. Não tem cooldown tão grande assim não. Não, eu nem soltei a primeira vez. Ah, então é por isso. Acelerar. Não tem nada para invocar lá na direita não, para perseguir a galera. Não, mas eu já invoquei. Ah, é só um. Não tem nada. Posso invocar acho que 6 vezes. Opa. Aqui. É tão bonitinho esse Tegodont. Sabe aqueles gordo que estão atrás de uma bola? Eu aí né, infância. É. Igualzinho. Tá, perseguiu o que deu aqui. Tô terminando aqui de pegar o resto. Não é Tegodont não? Não. Se meu gravador voltar... Beleza. Então vamos lá. Estamos aqui discutindo sobre se é Tegodont ou não. Eu acho que é. Agora vai automático. Tegodont. Beleza. Um morreu. Ei. Isso aqui ele chega até mim? Até John? Eu também. Aqui. Aguardecer. Mas agora tem um adversário para ficar brincando. Hã? Agora tem um adversário para ficar brincando pelo menos. Cadê? 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 Cadê meu urubu aqui? Ah, eu não posso recrutar aí. Não vai eu estar salamando assim. Se eu não tiver... Não tem? Ah, eu posso pegar mais um Sauro pavoroso. Top. Tá achando estranho que não tá aparecendo nada de unidades abençoadas para você recrutar. Normalmente os homens da Garte recebem várias missões disso. Deixa eu ver... Será que eu pego esse abençoado? Bichinho. Retalhador de lustre, né? Só pelo nome eu pego. Tch. Agora eu tenho dois. Mais bem renomado. Aham. Aí você pode brincar com um e eu brinco com outro. Deixa eu ver aqui. Agora que você tem um Sauro pavoroso pode até tirar essas salamandras aí e colocar outra coisa. Eu não gosto dessa não, mano. Então deixa. Ah, não. Eu tiro elas. Vou colocar os bichinhos voadores. Se eu tivesse dinheiro para fazer. Eita. Tem aí? Tem aí o 199, velho. Me ajuda. Acho que eu não consigo tirar do meu assado, mas acho que eu vou conseguir. Tô tendo que construir guarnição em um monte de lugar. Hã? Tô tendo que gastar com guarnição em um monte de lugar, velho. Não sei porquê. Léo, mais filha lá. Quem que é esse aqui? Nakai, né? É assim que as coisas acalmar eu volto a pegar tesouro. Ué? É assim que as coisas acalmar eu volto a pegar tesouro. E o meu mago... Mais maldição da meia-noite. Ah, ajudou bastante lá na batalha. Eu lancei onde você tava com o bichinho. É só pra ouvir de Osternak eu não tinha quatro regiões. E a de Stirland também não tinha três. Sim, tem cidades novas do Imperium. Faz um tempo que eu não jogo. Deixa eu arrancar dinheiro aqui do pessoal em aliança. Deixa eu ver se consigo. Já peguei trezentão. Mas acho que eu não vou conseguir três mil. Aliança militar. Vai trezentinho. Não, não quer. Quer dizer, eles querem aliança, não querem pagar. O Neitsa. O Pacto de Inagressão. O Warhawk safado, caralho. Que não quer fazer confederação comigo. Aceitaram. Puto de Soteca acho que foi assoreado já. Sentinela de chat. Tchau. 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 O Sauru Pavoroso tá me deixando um pouquinho no vermelho. Um pouquinho o quê? Um pouquinho no vermelho. É, meio caro. Mr. President. Chegou? Mais um turno ainda. Ele já tá na província. Ele já tá na província. Ele já tá na província. Finalmente chegou. Depois de tantos anos. O mundo acabando e o cara não chegava lá. Se depara e informa. Por causa da estiagem alta temperatura melhor falta de água. 12 do 4. Retorno gradativo até dia 15. Só que o Chip não acabou. Acho que foi em outra região. Desfile. Ah, que essa aí ia ficar até o final da campanha. É. Acho que eles aprenderam com os outros lá. Os Outfit. Os Outfit. Vou cair de nome difícil aí. Mr. Ruinetutide. O. 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 Ah, tá brincando comigo. Jurei que ele ia em marcha forçada. O cara parou na frente, velho. Eita. Apanharam um pouquinho. Clã puto que tu... Apesar que esses ratos estão um pouco de overpower Estão do jeito que eles são de verdade Acho que os scaven se assemelham mais aos humanos do que os próprios humanos, Dorhammer Eu nunca vi ter tanta capacidade de se autodestruir Ah tá É bomba nuclear, é explosão, é arma que explode na mão quando usa A única coisa boa que eu vi é que a rata atralhadora Rata atralhadora o que? Não tem muita munição Ah, nem precisa Eu sei Ainda bem que eu não tenho Opa, desfile de outfit Mas viu que te garra, você buffa elas pra dar mais munição Tem a oficina dele que ele beneficia todas essas invenções malucas do clã do Iktigar Que ele é que faz E aí ele consegue buffar todas essas unidades de equipes de armas É só ele que regruta? Não, mas ele que beneficia mais elas Ah tá Ah, a mecânica da facção dele, é o laboratório Não, sim Opa, tem calor escando aí também? Ah, o meu Tava dizendo que acordou O que que é comer? Ah A força de servos do caos perto de mim é um negócio assustador É, pra mim não tem nada aqui E tem um exército deles Não, ah tá, rebelião Tem um exército deles que tá perto de mim aqui Tchau 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 Tchau